É galera, quer ter uma renda extra de até mil reais por mês, totalmente seguro, 100% funcional aí na sua casa? Então não pule esse vídeo, não adiante, não passe pra frente, nem procure nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma onde você pode estar lucrando aí na sua casa, utilizando o teu celular, você pode estar ganhando até mil reais por mês e recebendo diretamente no Pix. Gostou da nossa ideia, gostou do nosso vídeo? Eu já volto pra poder contar todo o passo a passo pra você. Fala galera, tudo beleza, tranquilo? É meu amigo, nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores formas que você pode estar tendo uma renda extra de até mil reais por mês aí na sua casa, utilizando apenas seu smartphone, que eu tenho certeza que você está utilizando ele pra me assistir agora. Em vez de você ficar perdendo tempo assistindo vídeos nas suas redes sociais, você pode usar esse aparelho pra ter uma renda extra de até mil reais por mês. E o melhor disso tudo é que você não precisa tirar nada do seu bolso. E é um método 100% legal, 100% honesto, que você e qualquer um da sua família também pode ter essa renda extra. É só você pegar o meu vídeo e compartilhar com ele pra ele também aprender esse método, tá bom? Vamos lá, eu vou explicar pra vocês agora o passo a passo. Já deixou o like no meu vídeo? Se inscreveu no canal? Não esquece no final de compartilhar com seus familiares pra ele também ter essa renda extra em casa. Vamos lá pessoal, vamos por parte. É o seguinte, a primeira coisa que você vai precisar fazer é fazer um cadastro em um banco digital chamado Next. Esse banco digital, ele é 100% seguro, tá? E o proprietário dele é nada mais e nada menos do que o Banco Bradesco, tá? O Banco Bradesco tem um novo banco digital que é o Next. E ele pessoal, está pagando R$10,00 no cadastro e você pode ganhar até R$1.000,00 se você criar uma conta dentro desse banco digital. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, presta atenção aqui, olha só. Vou estar deixando um link do banco digital aqui na descrição do meu vídeo. Quando você clicar no link aqui na descrição, vai abrir galera, essa página aqui que você está vendo, tá? Já coloquei a tela do meu smartphone aqui do lado pra você seguir o passo a passo. Chegou aqui nessa tela, presta atenção, o que você vai fazer? Essa aqui é a tela inicial do Banco Next, tá? É um banco 100% seguro. O proprietário dele é o Banco Bradesco, tá? Só pra você ter uma ideia que realmente é 100% seguro, com milhões de usuários ativos. Olha só, presta atenção aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai clicar no link na descrição do meu vídeo e você vai seguir esse passo a passo aqui, olha só. Primeiro, você vai preencher um formulário. Segundo, você vai baixar o aplicativo Next no teu smartphone. Terceiro, você vai abrir uma conta gratuita e ilimitada. E o quarto, você vai utilizar essa conta no Next para ganhar até R$1.000,00 por mês. Mas presta atenção, pessoal. O que você vai fazer? Você vai subir a tela e aqui, pessoal, você vai precisar preencher esse cadastro para poder já entrar no Banco Next já com R$10,00. Você vai ganhar R$10,00 só pra você simplesmente preencher esse cadastro aqui e criar sua conta, ó. Você preenche aqui com o seu nome completo, com o seu número de telefone, o seu e-mail. Clicou aqui, galera, preencheu esse formulário. Você vai clicar aqui em Enviar. Clicou em Enviar. Tudo ok. Agora você vai fazer o segundo passo. Você vai subir aqui novamente. Sua tela está aqui, ó. Agora só falta você abrir a sua conta. Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. É da cor vermelha. Você vai clicar aqui pra você poder abrir a sua conta totalmente gratuita. Quem já tem banco digital sabe que tudo é ilimitado, tudo é de graça, tem cartão de crédito, tem TED de graça, tem Pix, cara. É realmente um banco sensacional. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai abrir a sua conta normalmente, tá? Quando você abrir a sua conta, os pessoal vai demorar mais ou menos 5 dias para poder aprovar a sua banca no Banco Digital Next. Depois de 5 dias, quando já estiver aprovado, você vai abrir a sua conta e você vai se deparar com essa página aqui, ó. Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Olha só, como vocês podem ver aqui, ó, já estou logado na minha conta do Banco Digital Next. Vou até mexer aqui na tela pra vocês verem que não é print, tá? É realmente a minha conta bancária. Vou agora mostrar o meu saldo pra vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, já estou na minha conta corrente R$1.250,00. E você pode estar ganhando até R$1.000,00 por mês utilizando esse aplicativo do Banco Digital Next. Muito fácil, não precisa investir em nada. A única coisa que você precisa fazer, pessoal, é fazer isso aqui, ó. Você pode notar que tem um banho aí, ó. Ganhe até R$1.000,00 por mês. Quando você já estiver com a sua conta aprovada do Banco Next, que igual eu falei que vai demorar mais ou menos 5 dias pra ele poder aprovar o seu cadastro, quando você fazer o login pela primeira vez, vai aparecer esse botão aqui, ó. Indique amigos. Você vai dar um clique aqui em cima. Você pode notar que aqui eu já ganhei esse mês R$320,00. E eu ainda posso ganhar mais R$680,00 até o dia 30. Ou seja, você só pode ganhar no máximo R$1.000,00 por mês. Se você conseguir ganhar R$3.000,00, você vai sacar somente R$1.000,00 por mês. O restante vai ficar acumulado para o próximo mês. O que você vai fazer, galera? Você vai fazer o seguinte. Você vai indicar o Banco Next para os seus amigos. Se ele baixar o aplicativo, preencher o cadastro e for aprovado, na hora você vai ganhar R$10,00 e ele também vai ganhar R$10,00. Ou seja, se você convidar uma certa quantidade de amigos, você vai ganhar dinheiro. Quando mais amigos você convidar para o Banco Digital Next, mais dinheiro você vai ganhar. E é isso, galera. Você clica aqui, indique amigos. E aqui, quando você clicar, vai aparecer as suas redes sociais. E você vai enviar o link do Banco Next e vai explicar para ele poder abrir uma conta, tudo certinho. Foi aprovado, ele vai ganhar R$10,00 e você também R$10,00 por cada indicação. Ou seja, quando mais amigos você convidar para o Banco Digital Next, mais dinheiro você vai ganhar. Aí você pode sacar via Pix, pode deixar diretamente na sua conta do Banco Next. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, beleza? Estamos entendidos? Faça isso agora, galera, que eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar uma boa grana todos os meses. Beleza? Tranquilo? Link na descrição e não esquece, hein? Compartilhe o link desse vídeo com a sua família para que eles também possam estar ganhando esse dinheiro no Banco Digital Next. Grande abraço, falou e até o próximo vídeo. Tchau!